Oi gente, tudo bom com vocês? E olha que maravilha de pão de queijo feito na forma e o melhor, você vai usar um liquidificador, é tudo de bom! Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então, para começar, eu vou colocar aqui os ovos, leite, sal e polvilho doce, tá bom? Polvilho doce, vou colocar aqui as colheradas, né? Senão, já viu gente, polvilho faz uma bagunça! Vou tampar, bater por dois minutos, vou acrescentar aqui fermento em pó e mussarela ralada, tá? Agora, vou mexer aqui, ó! Vou colocar aqui nessa forma, tá? Puntada somente com óleo, tá? Vou colocar aqui, ó! Essa forma aqui, ela tem 23 centímetros de diâmetro por sete de altura, tá? E por último, queijo parmesão ralado, é a gosto, tá? Se você não quiser, você não põe, mas eu garanto para você que vai dar um sabor incrível! Agora, eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí de 30 a 35 minutos E depois eu volto a mostrar o resultado de perto para vocês Pão de queijo pronto! Olha que maravilha! No meu forno, em 35 minutos, já ficou bom, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês É natural, quando você desenformar, ele vai dar uma murchada É natural do pão de queijo, tá, gente? Agora, aquela hora boa, né? De cortar aqui essa delícia, de provar Deixa eu botar aqui para vocês, tá? Quente, gente! Está pegando fogo! Olha! Lembra que eu falei para vocês do queijo parmesão? Olha que crosta! Olha isso, gente! Olha, está muito quente, ó! Hum! Ui, gente do céu! Olha isso! Olha isso! É tudo de bom! Faça que eu tenho certeza que você vai amar! Aproveita, deixa seu like, que ajuda bastante E compartilhe aí com família e amigos Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.